Estou fazendo aqui um processo de autogestão, então nós vamos estar conversando um pouco aqui nesses nossos 50 minutos sobre a questão do software livre, evidentemente que nós vamos nos apoiar aí nas questões do SERP, o que o SERP vem fazendo em termos do software livre, mas o objetivo é a gente conversar um pouco sobre o que o software livre tem a ver com inovação e o que inovação tem a ver com software livre e o que a gente acha que é importante no debate de inovação. Somos uma empresa de tecnologia, uma empresa que é responsável hoje por um conjunto muito grande de funções do Estado brasileiro, funções que são funções estruturantes do Estado, então são aquelas que tem que funcionar todos os dias, que não funcionando, nós temos problemas de atendimento tanto ao Estado quanto à população, como por exemplo, todos os processos de arrecadação é claro que interessam e muito ao Estado brasileiro, mas também interessa ao cidadão porque se ele não consegue acessar esses serviços, ele perde condições inclusive de poder ter de retorno outros. Então a arrecadação ela parece sempre ser uma coisa de objetivo exclusivo do Estado, mas não, ele é de objetivo da sociedade, é um acordo que a gente tem na sociedade, que a gente fornece recursos para esse ente, que é um ente que nos representa, para que ele nos devolva em termos de serviço. Então nós somos responsáveis pela arrecadação da União, então todos os sistemas de arrecadação da União passam para os nossos sistemas de informação. Todos os, a possibilidade de comercialização de veículos, então um veículo desde que ele é fabricado até o seu ponto de chegada a um cidadão, suas transferências, todo o processo acontece operacional nas pontas pelos DETRAN, mas eles, todos eles estão ligados a um ente chamado DENATRAN e esse ente quem opera somos nós. Nós operamos o DENATRAN, então todas as transferências de veículos, transferências de propriedades e assim por diante, carteiras de habilitação, são operados por nós. Eu estou colocando isso como exemplo para você entender como é que a gente pensa em inovação numa organização com esse padrão de complexidade. Toda a despesa da União, então todo o recurso que entra, mas todo o recurso que sai da União passa para os nossos sistemas de informação, sistema chamado Sistema Financeiro, Sistema de Administração Financeira da União, o SIAF. Também todo, e isso inclui aí as transferências obrigatórias, mas existem transferências voluntárias, e essas transferências voluntárias que são feitas através de convênios, que os estados, municípios e ONGs recebem, passam por um sistema chamado SICONVE, que quem opera o SICONVE somos nós. Todas as compras que a União faz, eletrônicas, todas as compras eletrônicas passam pelos nossos sistemas de informação, chamado compras NET. Toda a folha de pagamento da União, então nós temos um padrão de complexidade bastante alto e questões ligadas ao funcionamento, ao dia a dia da União Brasileira, do Executivo Federal Brasileiro, e evidentemente que isso tem reflexos no Legislativo e no próprio Judiciário, porque envolve aí também toda a parte de controle, toda a parte de repasse de recursos e assim por diante. Como é que a gente inova dentro de uma organização que tem essa responsabilidade, que sua parada significa um blackout de Estado, é o não funcionamento do Estado se uma organização como essa chega a suspender por algumas horas as suas atividades. Um domingo parado significa um bilhão de dólares de mercadorias do comércio exterior que não podem ser, não podem entrar no país, né, entrar ou sair. São um fluxo de guias de importação, porque todo o comércio exterior brasileiro é automatizado através de um sistema nosso chamado Syscomex. E assim, e assim por diante, né, e assim vai. Então, como é que funciona a questão da inovação? E aí a gente acha que a inovação tem muito a ver com a questão do software livre, tem muito a ver com a ideia que o CERC tem de uso intensivo do software livre e nós só conseguimos usar software livre porque nós temos espaço de inovação, porque uma organização fechada dentro dos seus conceitos não consegue inovar. Então, é um pouco disso que eu vou mencionar aqui, que nós vamos conversar aqui nesse período. Então, software livre, um desafio à mudança. Quer dizer, o que nós achamos que precisamos aí entender dentro desta complexidade para que as coisas funcionem razoavelmente bem. Software livre oferece base sólida para inovação. Existem dois tipos de inovação que a gente podia caracterizar, uma inovação aberta e uma inovação secundária. Inovação aberta, aquela inovação que o próprio nome já está dizendo, nós vamos criar coisas novas, nós vamos nos dispor a criar coisas novas, mas nós podemos também nos apoiar em outras inovações que estão acontecendo e poder fazer inovações secundárias. Eu já mencionei aqui tantas e tantas vezes uma das nossas ferramentas, chamada Demoazelle, ela tem essa característica. O Demoazelle é uma ferramenta que poderíamos chamar de inovação secundária e cria novos processos de inovação secundários também. Porque ele está baseado num conjunto, numa forma de articular soluções em software livre que já existem, que existem em comunidades, inclusive específicas. Eu depois vou mencionar alguma coisa do Demoazelle, que é o nosso framework de desenvolvimento para a Java. É o framework hoje usado, por exemplo, para fazer a declaração do imposto de renda, para fazer todas as interfaces desses sistemas que eu mencionei antes. E ele é uma inovação secundária. Nós usamos várias coisas que já existem. E o nome dele, Demoazelle, ele tem origem numa inovação secundária. Eu não vou contar de novo aqui a história do Santos Dumont, a não cansá-los, mas o Santos Dumont, a diferença do Santos Dumont dos irmãos White, é que ele não estava preocupado em ter uma inovação direta e sim uma inovação secundária. Ele juntou tudo o que existia e criou o mais pesado que o ar em um ano, enquanto que os irmãos White levaram 10 anos e a sua inovação não teve sustentação depois, porque não tinha facilidade de evolução. O software livre são desenvolvedores, testadores, comitadores, relatores de bug, empresas, usuários, hackers, que trabalham em rede, que tem toda uma cultura de colaboração. Essa é a grande diferença do desenvolvimento de software livre em relação, por exemplo, a software aberto, não vou nem falar de software fechado, software proprietário, mas os conceitos de software aberto, normalmente nós temos usuários de sistemas gratuitos. E software livre não tem nada a ver com isso. Ele só é, no nosso conceito, software livre efetivamente, se nós temos rede de colaboração, se nós temos esse conjunto de pessoas pensando juntos e escrevendo texto junto. Essa é a grande diferença que nós vamos ter no mundo do software livre. A possibilidade de melhorar o texto de outra pessoa, que alguém escreveu, não é uma comparação. Eu não vou dizer, eu vou usar esse produto porque ele é melhor do que aquele, do que ele faz mais do que o outro. Eu vou optar por aquele produto e vou me envolver na construção das melhorias desse produto. Essa é a grande diferença cultural que nós temos no mundo do software livre. Por isso que eu acredito que o software livre é essa porta para a inovação. É quando a gente abre a nossa cabeça no sentido de aproveitar aquelas inteligências que já estão colocadas. É quase que se a gente discutisse um pouco de como a gente formula as melhorias da nossa própria vida. Provavelmente, há 15 anos atrás, ou 20 anos atrás, nesta sala teria alguém que estivesse fumando. Como é que a gente modifica? Como é que nós modificamos isso? Teve que alguém nos explicar o porquê que o tabagismo faz mal e o porquê que faz mal para as outras pessoas? Não. Nós fomos juntos construindo toda uma ideia, toda uma construção ética de que aquilo não era bom fazer isso perto de outras pessoas que não tinham o mesmo prazer que nós individualmente pudéssemos ter, independente da questão, inclusive, de saúde ou não. Claro que nesse processo existem leis, existem coisas de forçar, mas a coisa só funciona efetivamente, só passa a ser isso que nós estamos convivendo aqui, na medida em que nós entendemos as qualidades e as virtudes e as necessidades das outras pessoas que convivem com a gente. Isso é uma construção coletiva. Software livre é isso. Quando nós construímos coletivamente e entendemos o que é melhor para todos nós e colaboramos nessa construção. O Expresso que nós usamos é uma construção dessa maneira. Não foi iniciado no Brasil, os primeiros projetos do Expresso foram iniciados na Alemanha, numa comunidade decidente ou, pelo menos, de variação do mundo do PHP, que virou e-grupware. Depois o e-grupware chegou a um processo de evolução que ele resolveu mudar todo de estrutura e virou tiny, inclusive tiny, que é exatamente a negação do e-grupware, e para que se construísse uma nova plataforma, uma nova ferramenta em cima daquela solução e virasse uma ferramenta de comunicação que envolvesse uma série de elementos, eu vou falar de alguns deles. Então, esse é o ambiente do software livre. Esse é o ambiente não de usuário de software livre, mas de construção de software livre. E por isso que é um ambiente, no nosso entendimento, muito propício para a inovação. Na inovação, nós vamos envolver empreendedores, inventores, startups, fazedores, pessoas que querem fazer porque tem sono pouco ou quase nenhum e resolvem fazer um aplicativo e isso vai agregar para a gente, ou pessoas que querem, como empreendedores, ganhar dinheiro porque vão prestar algum tipo de serviço e aquilo resolve o seu problema. Tem das mais variadas intenções, das mais variadas conceitos, inclusive morais, vão construir uma solução que é compartilhada e aproveitada por todos para atender esses seus mais variados conceitos. Bom, mas é claro que todo ambiente de inovação, ele precisa ter uma ideia de fomento. Nós precisamos ajudar para que ele floresça, porque pela situação natural, a gente acaba se acomodando e ficando na lógica do usuário e do usuário o mais cômodo possível. É muito comum a gente escutar dentro das nossas organizações que eu quero alguma coisa que tenha suporte. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu quero que alguém resolva se tiver problema e não sou eu que vou resolver problema. E, no fundo, a gente sabe que quando a coisa pega, é nós mesmos que temos que resolver, independente se tem um fornecedor lá por trás ou não. Então, nós temos que ter ambientes para a possibilidade de a gente pensar diferente disso. E a gente chama isso de fomentar. E nós procuramos fomentar internamente, dentro do cerco, e, evidentemente, que esses ambientes que nós estamos aqui, a ideia é de fomentar também dentro da sociedade como um todo. Então, nós agimos nas redes, nós procuramos atuar nessas ferramentas de forma a efetivamente compartilhar. Não é uma coisa fácil para uma organização que tem essa carga de operações tradicionais, mas o Demoiselle tem comunidade, a gente alimenta a comunidade, a gente ativa a comunidade. Nós estamos sempre colocando novas versões no ar, aproveitando situações da construção de outras pessoas para que elas se sintam cada vez mais proprietárias também daquela ideia. Nós envolvemos comunidades através de pessoas que participam junto com a gente, através de momentos de debate da ferramenta, quando tivemos a questão do Expresso, envolvemos universidades para que elas pudessem verificar a questão de segurança, nos dar sugestões. Nós hoje temos parcerias com várias universidades no Brasil, Universidade de Santa Catarina, nós temos toda uma parceria de certificação digital no mundo do software livre, nós temos parceria com a Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul na questão da engenharia de software, que acaba resultando no Demoiselle, parcerias de bancos de dados com a Universidade do Paraná, parceria com mineração de dados com a Universidade Federal de Minas Gerais, no Pará, toda agora parte de OpenFlow, das ferramentas SDN, nós estamos trabalhando junto com a Universidade Paraense. Então, nós procuramos animar também essas comunidades que estão dentro das universidades. Empresas tanto públicas quanto privadas. O Demoiselle tem hoje em torno de 100 empresas que participam da comunidade, e o Demoiselle, dessas 100 empresas, aproximadamente, eu acho que umas... acho que menos de 10 empresas são públicas, as demais são empresas privadas que participam do processo todo de construção e evolução do Demoiselle. Estamos num projeto bastante audacioso com startups, nós queremos envolver aí as startups na construção de soluções de governo baseada em software livre, para que a gente não mais pense em soluções fim a fim, mas que a gente também possa alimentar até mesmo essas pequenas empresas com oportunidades de soluções e até mesmo de mercado. E, evidentemente, que os próprios entidades de fomento, através do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação do Governo Federal, e também SEBRAE e assim por diante. Procuramos fomentar a inovação no governo. Nós procuramos... Temos hoje um comitê de implementação do software livre no governo, que o objetivo é que a gente faça esse debate. Não é um objetivo de fazer as implementações, mas trazer todos os... De 15 em 15 dias, nós temos alguma palestra, nós temos, pelo menos uma vez por mês, demonstrações dos próprios entes do governo, do que estão fazendo, tentando ajudar os demais para que eles possam, a partir daquilo que está sendo feito em algum lugar, melhorar a nossa qualidade de cooperação dentro, não só do governo federal, mas vários governos estaduais e até mesmo de prefeituras, participam do comitê de implementação do software livre no governo federal, e somos nós do CERP que coordenamos essa tarefa. e entendemos tudo isso como parte desse nosso grande sistema de inovação que o governo vem fazendo. É através desses encontros que a gente elabora, inclusive, algumas novas políticas para a área do uso de tecnologia da informação. Eu vou passar aqui alguns exemplos disso para dar concretude do que nós estamos falando. Os nossos projetos que a gente destaca aqui nesse momento para fazer como referência e sustentar aquilo que está sendo dito são esses quatro projetos. Desses quatro projetos, três deles já bastante consolidados e a gente vai poder falar de várias iniciativas, tanto internas no governo, quanto iniciativas com comunidades externas, com outras empresas e pessoas que trabalham junto com a gente. O Demoazelio, o Expresso e o Nosfero. E um deles que nós estamos iniciando as suas atividades agora, chamado Centro de Informações CERP, que é uma concepção do uso das nossas informações do governo federal, é uma evolução do que a gente chama de dados abertos, que nós também é que sustentamos para o Ministério do Planejamento dos dados abertos, mas aqui é dando uma dinamicidade muito maior e criando serviços novos, tudo isso baseado em soluções em software livre. Bom, o Demoazelio é a nossa ferramenta de desenvolvimento Java. Nós hoje, 65% dos códigos que nós desenvolvemos, todos eles estão baseados nessa ferramenta. Nós somos hoje 2.500 desenvolvedores espalhados em 11 capitais brasileiras. Aqui em Porto Alegre temos a nossa unidade regional, Florianópolis, Curitiba, Rio São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, Belém e Brasília. Sempre me esqueço de nós mesmos. Que Brasília, apesar de ser a sede da empresa, temos também a regional com todas as nossas atividades. É a regional que o presidente da empresa que fica em Brasília menos visita, porque como a gente está lá, a gente acha que está sempre junto. E não é tão verdade assim. É um framework que é integrador, por isso que eu disse que ele é uma solução baseada em uma inovação até mesmo secundária. Ele adota um conjunto de ferramentas que estão disponíveis no mundo do software livre. Cooperamos nessas ferramentas e cooperamos na própria construção do Demoazelio. O objetivo número um do Demoazelio foi, evidentemente, nos dar força de desenvolvimento, chegar a padrões de produtividade no desenvolvimento que bateriam qualquer situação de mercado como nós já atingimos esse tipo de ponto. Que era uma questão muito de termos melhor produtividade, maior reaproveitamento de código, mas também tinha uma função secundária importante e por isso que era fundamental que fosse uma ferramenta aberta. O Estado brasileiro, ele contrata muitos serviços estérvios. Há muita solução desenvolvida e contratada ou de universidades ou de empresas. Essas empresas usam diferentes tecnologias e essas tecnologias, muitas vezes, depois, quando são absorvidas pelo SERP, elas têm grandes dificuldades de operação e, pior do que isso, de interoperabilidade. Sistemas desenvolvidos em plataformas que, muitas vezes, quase que nos impede de fazer uma interoperabilidade com os sistemas estruturantes do governo. Então, nós queríamos fornecer aos nossos clientes uma ferramenta que permitisse que eles contratassem, inclusive da iniciativa privada ou de universidades, que nós tivéssemos certeza absoluta da sua facilidade de operação e de sua facilidade de interoperabilidade. Para isso, nós não podíamos usar uma ferramenta proprietária. Nós tínhamos que usar uma ferramenta software livre porque, assim, eu não estou obrigando ninguém a comprar nada de mercado. Eu estou dizendo que, usem as nossas tecnologias, elas estão abertas. É só entrar na comunidade. Se quiser só usar e fazer download, se quiser usar e compartilhar as evoluções, ela tem aonde fazê-lo, porque nós temos a ferramenta estar em um ambiente colaborativo, aberto, além de estar no ambiente do software público brasileiro. Essa ferramenta, ela sofreu uma série de evoluções ao longo do tempo. Nós lançamos a ferramenta no ano de 2009, com o objetivo de termos essa padronização, tanto tecnológica quanto de objetos. Uma das coisas que a gente faz sempre, pelo menos por enquanto, a gente faz sempre, é CPF nos nossos sistemas de informação. Todo sistema de informação, nós, que somos uma empresa ligadas ao Ministério da Fazenda, eles são logados através do CPF. Então, não há necessidade de estar se desenvolvendo isso toda hora. Então, nós tínhamos também isso como foco na versão número 1. Na versão número 2.0, que a gente teve realmente uma quebra de código, nós ali tivemos que mudar um pouquinho a ferramenta do controlador de transação. Nós passamos a ter um controlador de transação mais veloz. Na época, somente de comunidade, não tínhamos nem suporte técnico de ninguém, mas resolvemos fazer essa alteração. Eu vou pular ali as mais diferentes alterações que aconteceram de 2011 para 2014, porque nesse momento, 2015, aí sim tem uma nova mudança, não há quebra de código, mas há uma mudança importante, que a ferramenta se foca hoje em ser um grande framework de relacionamento também com outras ferramentas que existem disponíveis. E hoje o Demoiselle está totalmente focado para interfaces HTML5. Ele é um grande motor de construção de soluções em Java e as interfaces acontecem no mundo HTML5. E nós queremos aí promover um grande debate dentro do governo no que diz respeito ao interfaceamento. O futuro do Demoiselle tem ainda aí uma série de novas ferramentas que serão incorporadas, mas já estamos usando, e aqui estão os nomezinhos aí, eu não vou correr o risco de tentar explicá-los, até porque eu não saberia, de todas as ferramentas que nós estamos usando para o Demoiselle 2.5, que é o que nós estamos usando atualmente. Aqui também toda essa nova concepção do Demoiselle e para onde é que a gente acha que ele deve estar se dirigindo. Mas o nosso objetivo é atender todas essas novas interfaces, tanto de mobilidade, como os diferentes clientes que agora se apresentam aí para as funções que nós estamos colocando a serviço da população. E é muito importante que é um framework de interação. O futuro do Demoiselle, aí tem vários debates, nós estaremos ainda fazendo um Demoiselle 3.0, mas acreditamos que hoje o 2.5, ele é robusto o suficiente para atender as nossas demandas com essas novas integrações que são necessárias, ou se vamos simplesmente evoluir para uma versão 2.6 e assim por diante. Mas é uma ferramenta hoje com uma comunidade bastante ativa de utilização e é que nós desenvolvemos os principais sistemas do governo federal. A outra ferramenta é o Expresso, que tem a sua equipe de desenvolvimento basicamente aqui em Porto Alegre, com representantes também em Florianópolis e Curitiba. E é uma suíte de comunicação e colaboração. É uma ferramenta que, como eu disse para vocês, iniciou baseada no E-Groupware e hoje ela está baseada no Tain, que é um projeto também de comunidade internacional com sua sede na Alemanha, mas tem um conjunto grande de soluções que estão integradas, desde o ambiente de sistema operacional, questão de bancos de dados livres e tudo mais. Ela está no GitLab e nós temos hoje todo um framework também em software livre, que é usado para o seu desenvolvimento e controle, inclusive, de versões e tudo mais. Nós consideramos uma ferramenta que nos dá segurança e auditabilidade, foi a questão da segurança o principal motivo de nós ter saído da versão 2.0 para a versão, para o V3, para a versão 3.0. Hoje, no Brasil, existem 900 mil clientes de conta expresso. Nós operamos bem menos do que isso, mas existem 900 mil clientes de conta expresso. As universidades, os Cefetes, estão todos eles adotando essa ferramenta. O governo do estado aqui do Rio Grande do Sul usa o expresso. O governo do estado do Paraná usa o expresso. O governo do estado do Paraná na versão 2.0. Aqui no Rio Grande do Sul é 2.0 também. A versão 3.0, ela tem, está mais, inclusive, mais recente, é usado pelo CERPRO, pelo Ministério das Comunicações, Presidência da República, Procuradoria da Fazenda Nacional. Aeronáutica. Bom, os Cefetes estão usando a 3.0. Ela é uma ferramenta que está toda preparada para a integração com o serviço. Já existem várias integrações feitas. Ela tem uma comunidade bastante estável, com normas, inclusive, de participação da comunidade. Ela hoje está trabalhando em nuvem, na nossa nuvem, que também é uma utilização. Aqui nós ainda somos, nós usamos fortemente tecnologias de software livre para nuvem, mas ainda não temos, não participamos ativamente das entidades. Por isso que nós não, nos referenciamos aqui a nossa nuvem. Nossa nuvem tem hoje em torno de 200 serviços, está baseada em OpenStack, que é uma solução de virtualização e de orquestração do mundo virtual, que hoje está sendo usado, inclusive, para outras funções, como virtualização de infraestrutura como um todo. Aqui é, finalmente, a implementação do OpenFlow, onde nós vamos tirar todos os softwares de gestão da camada de transporte, nós vamos levar para o mundo virtualizado, permitindo que a gente possa trocar, inclusive, marcas de equipamento. Não vou aqui fazer nenhuma referência ao equipamento proprietário da Cisco, que seria muito deselegante, da minha parte, mas o nosso objetivo é fugir dessa dependência tecnológica que a gente tem hoje. Todo mundo sabe que a Cisco, inclusive, tem todos os grandes roteadores georreferenciados, eles sabem não só aonde estão os equipamentos, mas, como tem backdoor, eles sabem o que passa pelos nossos, o tráfego que passa pelos nossos equipamentos. O nosso objetivo é ficar completamente independente, não só do fornecedor, mas, mais do que isso, da tecnologia desse fornecedor. Então, e por isso que a nossa nuvem, ela sustenta esse serviço, mas baseado em software livre. Outro serviço que vocês viram da nossa nuvem, esse ano, um serviço mais recente da nossa nuvem, é o que a gente chamou de rascunho do imposto de renda. Quem quiser fazer o acompanhamento do seu imposto de renda, para depois gerar o imposto de renda, lá no momento certo, também está hospedado na nossa nuvem hoje. e, realmente, para nós, é uma atividade, hoje, da nossa linha comercial dentro do governo. Ele está, todo ele, preparado para integrações de serviços, aqui, eu vou falar um pouquinho da Central de Informações CEP também, mas, existe todo um caminho, um caminho feliz para a integração com os demais serviços, se utilizando aí dessa ferramenta de comunicação do Expresso, aqui, o exemplo, são alarmes via celular, SMS, a partir de alguma informação que possa ter surgido na Central de Informações, algum cruzamento que surja na Central de Informações, de algo que eu estou acompanhando, por exemplo, uma rede social e que me dispara uma informação e chega no meu celular. Ali, a gente ainda usou um termo ali chamado WhatsApp, mas, em breve, nós teremos uma ferramenta que substitui aquilo também dentro do Demoiselle em código aberto, uma parceria que nós estamos fazendo com uma empresa aqui do Rio Grande do Sul e que nós teremos uma ferramenta dessas de comunicação rápida nos smartphones do governo federal operado pelo CERP. Então, a Central de Operação vai ser no CERP. Outra ferramenta que eu quero mencionar aqui para vocês, que é o que está em voga e que tem nos ocupado nos últimos dias, pelo menos, vocês vão ter notícias rapidamente dessa ferramenta, é o Nosfero. O Nosfero é uma ferramenta de rede social desenvolvida, muito evoluída por uma comunidade brasileira, inclusive. Existem até várias pessoas aqui, eu vi um estantezinho da Colivre aqui, então, é uma ferramenta que nós estamos usando hoje para comunicação e rede social dentro do governo e agora do governo com a sociedade. Hoje nós temos essa ferramenta interna no CERP também, chama-se Você.CERP onde as nossas comunidades conversam e criam novas possibilidades, inclusive, em cima do Nosfero. Então, é uma ferramenta de rede social e que nós estamos evoluindo bastante. Tem uma série de projetos de participação que estaremos lançando nos próximos dias. O nosso objetivo original era, inclusive, de acoplar essa ferramenta ao desenvolvimento das nossas soluções. Nós estamos desenvolvendo, por exemplo, todo um novo sistema de gestão de pessoas da União e que o nosso objetivo é que as pessoas nos seus grupos sociais possam interagir entre si através do Nosfero, criando aí uma acessibilidade maior encontro das pessoas e tudo mais. Essa ferramenta já foi usada para que a gente dentro do Ministério da Justiça para se fazer consultas, inclusive, uma das consultas foi do Marco Civil da internet, um pouco mais, aí uma função um pouco mais estática de votação e escolhas e também agora estamos usando no roteiro para governança no Ministério do Planejamento para que as entidades do próprio governo federal possam debater e discutir aí o modelo de governança que está sendo feito pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do governo federal. também já foi utilizado por nós internamente para consultas, por exemplo, aqui tem uma consulta da nossa Universidade Corporativa que está discutindo aí o projeto político-pedagógico que as pessoas, nossos colaboradores e nossos funcionários eles podem entrar e debater e discutir os temas que estão em pauta. A ferramenta interna nossa é o Você.Certo, então aqui nós temos as mais diferentes comunidades aí são em torno de 400 comunidades estabelecidas nós temos comunidades desde questões de trabalho como por exemplo da metodologia ágil que a comunidade toda interage por aqui e constrói inclusive soluções ferramentas para a metodologia ágil que tem sido construídas usando o Você.Certo nós abandonamos a ideia de ter um roteiro único e estamos adotando em função da participação dos nossos técnicos adotando a ideia de que os roteiros serão múltiplos de acordo com a situação mas temos inclusive uma comunidade de jiu-jitsu não sei para que que serve mas tem uma comunidade de jiu-jitsu no Você.Certo provavelmente as pessoas que gostam disso estão lá conversando e debatendo sobre esse esporte nós também usamos na presidência da república uma ferramenta chamada participa BR então a comunicação da presidência da república com a sociedade tem sido feita através do participa BR participa BR é uma ferramenta de interação aberta com a sociedade e novos lançamentos serão feitos nesta nesta linha aqui do Nosfero dentro da presidência da república como por exemplo a discussão do programa plurianual do governo federal e alguns outros temas que estão aí bastante animados nas redes sociais também junto à presidência da república secretaria-geral de governo tem todo o ambiente da juventude onde todos os debates têm sido feitos em cima do Nosfero estão aqui o ambiente de interação e de participação da juventude e por último mas não menos importante esse é um lançamento que nós estamos fazendo que é a central de informações do CERP qual é o nosso objetivo aqui com a central de informações é pensar os nossos serviços que acontecerão no futuro alguns serviços de uma empresa como essa que eu falei para vocês elas deixarão de existir e outros surgirão mas o que é mais importante são as informações os serviços estarão sempre baseados nas informações a forma de prestá-lo é que ele vai mudar bastante então nós construímos estamos em processo de evolução na questão da central de informações CERP eu vou citar aqui alguns dos exemplos que estão hoje já no ar esse aqui já lançado que é o quarto são dados como serviço normalmente nós guardamos um conjunto muito grande de informações por esses sistemas que eu comentei com vocês então por exemplo todos os dados do orçamento da união todos os dados de viagem porque os sistemas de áreas e passagens também são nossos se nós ficamos fora do ar nem a polícia federal viaja para alguns isso podia ser até interessante nós estamos disponibilizando esses dados de forma direta como se o usuário final estivesse em cima do banco de dados não mais aqueles aqueles pedidos que se transformavam em apurações especiais que normalmente levavam dias tinha que ter uma autorização do custo desse trabalho que era feito para se chegar por exemplo a uma controladoria geral da união a se chegar por exemplo ao tribunal de contas da união hoje o ministério do planejamento através do quartos fornece a esses órgãos de controle acesso direto às suas bases de dados de forma viva então os dados estão eles são migrados através dessas diferentes ferramentas aqui o data virtualization do jboss todas as ferramentas livres que trabalham nesse sentido independente da plataforma que eles tenham do lado de lá eles recebem esses dados e eles podem então trabalhar diretamente nós já estamos aqui em bilhões de consultas bilhões de informações um bilhão por dia de informações que estão sendo hoje claro os órgãos de controle são os maiores demandadores disso como nós faturamos por dados informados o que nós estamos fazendo o ministério do planejamento cada vez que fornece esses dados ele tem a sua relação contratual com o SERPRO recebendo um desconto porque nós aumentamos o faturamento mais do outro lado que é com os órgãos de controle claro que o nosso objetivo é que isso venha a ser uma ferramenta aberta para a sociedade como um todo e aí que a gente possa transformar os dados abertos que nós temos hoje e efetivamente uma coisa muito mais dinâmica e fornecer serviço só para você ter uma ideia esse tipo de ferramenta por exemplo no Reino Unido eles colocaram à disposição da população de forma gratuita todo o processo de distribuição de medicamentos quanto gastavam quais os medicamentos quais as regiões que iam e as pessoas da comunidade de software e também da área de saúde elaboraram modelos de distribuição que fizeram o governo inglês economizar em torno de 200 milhões de libras só por mudar a forma de distribuição conhecendo como funciona e mudando então o nosso objetivo é que essa ferramenta que está em operação está em produção ela permita num tempo muito curto que a gente faça também esse tipo de relacionamento o Néfila que é uma uma ferramenta complementar ele vai procurar trabalhar todas as estatísticas de acesso nos nossas nas nossas aplicações aí coletando informações de visita comportamento era muito comum especialmente antes das denúncias de vazamento que os sites de governo usassem ferramentas como o Google Analytics e evidentemente que nós tivemos que fazer uma limpeza completa porque não adiantava nós fazíamos tudo em soapplone e tal tudo software livre aí quando botava no ar em produção estava lá o Google Analytics mostrando então para Google e para o governo norte-americano o que cada um olhava dentro dos sites do governo brasileiro então pegamos uma ferramenta de comunidade de software livre melhoramos essa ferramenta e colocamos hoje todos os sites da presidência da república do ministério do planejamento do ministério da fazenda não trabalham mais com essas ferramentas de análise estatística e o nosso objetivo aqui então é que essa ferramenta passa a ser uma ferramenta então aberta e possível de ser usada a ferramenta original é o Pwik que nós usamos para construir essa nova estatística dos sites do ambiente do governo federal e ainda aqui tem um outro que nós estamos prontos para para colocar em produção que é uma ferramenta chamada externa na verdade um produto chamado externa que vai trabalhar com informações geoespaciais fazer georreferenciamento das soluções então aqueles dados que estarão disponíveis abertos eles vão poder ser distribuídos de forma geoespacial vou poder ver em mapas como as coisas estão acontecendo efetivamente das informações do governo federal brasileiro então isso também tudo já está pronto para para a operação então por último eu queria resgatar queria resgatar um pouco essa questão da da inovação primeiro a questão de ambiente de inovação a gente acredita que um ambiente de inovação tem que ser um ambiente que permita o erro a gente tem que se permitir errar a gente tem que se permitir fazer e não dar certo isso é uma questão cultural importante as nossas organizações normalmente estão preparadas para não fazer nada com quem não faz nada e punir quem erra nós pretendemos ter um processo de debate completamente diferente disso que permita que as pessoas quando se dispõem a fazer alguma coisa possam o resultado possa ser um resultado que não venha parecer ser produtivo no início ou até mesmo na sua na sua na sua estrutura então nós estamos remodelando toda uma ferramenta que nós construímos já há um tempo e que não teve o sucesso que a gente queria que tivesse estamos reconstruindo toda uma ferramenta que é de participação de participação de comunidades interna que a gente está chamando a norma do trabalho cooperado dentro do certo que as pessoas possam não só participar de projetos que não são afetos diretamente a sua área nós hoje somos 8.500 empregados na empresa então que as pessoas possam mesmo estando num projeto participar de outros projetos e isso fazer parte do processo produtivo vamos chamar assim normalmente quem participa de projetos externos tem dificuldade até de avaliações promoções essas coisas assim então fazer parte do processo produtivo isso a nossa norma interna já previa mas estamos mudando para que ela possa fazer parte de projetos externos como por exemplo fazer parte da comunidade do 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 vou me fugir o nome do do Debian fazer parte da comunidade Debian que pode não parecer diretamente uma atividade mas que é muito importante para a empresa como um todo porque na hora que a gente tiver com sistemas estruturantes em cima de Debian o software livre é um conceito de meritocracia quanto mais a gente atua na comunidade mais rápido a comunidade também se preocupa com os nossos problemas então se nós estivermos atuando ajudando a resolver problemas que aparentemente não são ou que não são instantaneamente nossos quando nós tivermos problemas nós teremos também uma atuação de comunidade então todo nosso objetivo é que as pessoas possam ter tempo dedicado e que isso venha a ser vamos chamar assim pelo processo formal da empresa considerado trabalho eu sempre dou como exemplo o que aconteceu no Paraná quando eu fui presidente da Célia Par há 10 anos atrás que nós botamos todo o Detran do Paraná em cima de Poulsbris e nós tínhamos duas pessoas que só faziam a única coisa que eles faziam é participar da comunidade Poulsbris Mundial quando nós tivemos um problema a comunidade se mobilizou inteira para resolver o nosso problema nós tivemos no mesmo momento um bug num banco de dados que eu também vou me abster de dizer que é Oracle e pelo que eu sei até hoje já fazem 8 anos que eu não sou mais presidente da Célia Par pelo que eu sei até hoje não tivemos retorno daquele problema que aconteceu deve estar no laboratório na Índia ou alguma coisa do tipo assim então criar esses espaços que as pessoas possam participar também é muito importante para a organização permitir que as pessoas também façam coisas que não vão dar muito certo nós temos um espaço que é o conserto é um grande momento que os nossos técnicos propõem trabalhos são trabalhos que são avaliados são trabalhos bons que pode não ser alguma coisa aplicável diretamente na organização isso tem que estar dentro da regra do jogo e a gente colocou aqui algumas algumas frases porque as pessoas se ninguém corre risco ninguém inova só vai inovar quem corre risco e a gente colocou aqui algumas frases então pense diferente normalmente não pense diferente mas repete o que alguém está fazendo não vamos pensar efetivamente diferente não vamos repetir aquilo que os outros já estão fazendo vamos correr os nossos próprios riscos pensar diferente não é copiar necessariamente o outro não que a gente não possa copiar mas pensar diferente não é copiar não é fazer aquilo que os outros estão fazendo também não adianta a gente achar que nós vamos inovar sem mudar nada as pessoas tem que correr risco a organização tem que correr risco também então nós temos que mudar regras e formas internas de trabalho eu gosto de dar como exemplo nós fizemos há uns dois anos atrás uma mudança na no regulamento vocês terem uma ideia como a empresa é rígida na mudança do regulamento de como se vestir no certo que é conhecida como a norma da bermuda que nós hoje é possível trabalhar de bermuda antigamente há dois anos atrás não era possível trabalhar de bermuda e isso foi muito interessante porque apesar de eu ser presidente da empresa eu não conseguia fazer com que a área de segurança aceitasse que a gente a gente quando eu digo não eu porque eu tenho que estar sempre em ministério talvez eu não durasse muito tempo mas que as pessoas que trabalham desenvolvendo o código ter que ir num sábado no Rio de Janeiro a 40 graus desenvolver um código o cara não podia ir de bermuda porque a norma da empresa fazia que o cara não entrava na empresa para isso como é que a gente começou a esse debate nós começamos esse debate no Twitter e eu declarei no Twitter que eu era favorável a que as pessoas trabalhassem de bermuda então os nossos funcionários começaram a bombardear a área de segurança da empresa dizendo que já que o presidente era favorável mas aí veio toda a tentativa de resistência e a tentativa de resistência começa com a seguinte pergunta bom mas então qual é o tamanho da bermuda uma pergunta fundamental qual é o tamanho da bermuda eu disse para as pessoas o seguinte copiem o tamanho que está na norma da saia das mulheres mas isso a norma não fala então se a norma não fala deixa assim ok então o pessoal entendeu que não precisava o tamanho da bermuda dez dias depois veio mas e o chinelo pode chinelo ou não qual é o tipo de sandália eu disse copiem a norma que diz qual é o tipo de sapato de calçado que as mulheres usam como não tinha na norma o pessoal deixou passar assim senão nós ia estar com uma fita métrica nas entradas da empresa medindo bermuda e vendo chinelo então não adianta a gente querer inovar e pensar igual se a gente vai inovar a gente tem que pensar efetivamente diferente pense em algo tá bem pense em algo a ser usado daqui a dez anos mas igual o que faz hoje quer dizer se nós acreditamos que as coisas vão mudar e nós queremos inovar completamente as coisas vão estar diferentes o mundo vai estar diferente e as vezes as tecnologias não tem a ver com os valores que a gente tem eu venho da área de telecomunicações e eu sempre comento que essa tecnologia fantástica aí da gente falar por telefone e enxergar o outro isso existe há 30 anos só que na época eu era projetista de central telefônica implantei centrais telefônicas aqui no Rio Grande do Sul implantei as primeiras digitais e essa central que tem Caxias do Sul aqui na época em 1986 foi a mais moderna da América Latina só que nós falávamos de endereço nós não falávamos de pessoas nós falávamos de um endereço para outro endereço e nós tínhamos a chance de perguntar quem é ah fulano diz que eu não estou isso era uma característica cultural da época bom se eu enxergasse eu perdia aquele grande poder de decidir de que eu ia dizer que não estava então essa tecnologia apesar de ter sido inventada há 30 anos atrás ela não colou e ela só veio colar depois que nós começamos a falar de pessoa a pessoa e não mais de endereço a endereço então os valores tem que ser pensados também lá pra frente porque os valores de hoje não vão valer lá na frente antigamente só as mulheres conseguiam fazer duas coisas ao mesmo tempo ou mais coisas ao mesmo tempo esses meninos que estão aí essa é a boa notícia tanto os meninos do sexo masculino quanto as meninas vão fazer várias coisas ao mesmo tempo eles quando estão estão numa rede social estão com a tv ligada e a gente fala com eles quem tem filhos pequenos os meus já não porque os meus ainda são do milênio passado não adianta eles não vão ter essas mesmas vantagens mas quem tem filho desse milênio quando está fazendo isso e a criança não ouve a gente ou não olha pra gente a gente costuma dizer olha pra mim menino na verdade ele ouviu ele só vai olhar pra gente em total consideração a nossa ignorância do que está funcionando na cabeça dele porque ele entendeu não precisa olhar pra gente pra entender ele não olha pras coisas que estão acontecendo na rede social e entende então essas isso é só pra dizer vou dar uma colher de chá pra esse velhinho então vou dar uma olhada pra ele mas ele entendeu totalmente então os valores são completamente diferentes então a gente tem que pensar diferente pra frente também não adianta a gente pensar que as coisas daqui a 10 anos serão iguais as coisas de hoje porque não não serão era um pouco esse o papo que eu queria trazer pra vocês aqui meu tempo já está esgotado e acho que agora nós temos tempo para as perguntas é isso? não nem isso teremos tempo para as perguntas é uma inovação do processo de diálogo que só eu falei mas assim nem um minutinho pra pergunta alguém quer fazer alguma pergunta? esse rapaz aí também projetou a central telefônica comigo também ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo diga vamos vamos esculhambando um pouquinho só aqui mas bem pouquinho tem sistemas opa o trabalho também numa empresa estatal agora que infelizmente não permite o uso de bermudas tem sistemas muito críticos para proteger e na mentalidade dessa minha empresa a gente está tentando estar lá dentro quem sabe uma hora a gente muda a ideia deles não pra gente manter segurança nessa rede a gente bota dois firewall em série mas de fabricante diferente assim a gente está seguro bota um checkpoint depois bota um Cisco ah e depois bota um IPS da IBM pra assim estamos garantidos realmente essa iniciativa por exemplo da Procerg da Procerg não Serpo é legado há muito tempo de colocar de usar basicamente deve ser as redes gerenciadas por software OpenFlow e aí tu consegue bypassar o sistema operacional realmente é uma é uma forma de a gente melhorar realmente a segurança e é por aí o caminho mais é parabenizar o Serpro a gente passou por tanta empresa que realmente estamos no caminho certo obrigado bom gente antes que a gente venha ser expulso eu seja expulso muito obrigado Obrigado.